Nesse exato momento encontramos alguns rastros e pistas de uma possível criatura lendária e perigosa do Minecraft. Eu tô com bastante medo e a nossa missão é seguir esses rastros, analisar as pistas, pegadas, enfim, descobrir aonde vai dar. O McFly realmente não sei se vai dar conta da missão, porque ele tá até um pouco estranho. Como assim estranho? Você tá achando que eu tô com medo? Não tô com medo, por que eu estarei com medo? Não tô com medo. Eu acho que você tá um pouco nervoso e assustado sim, hein? Você tá ficando maluco? Não tô, tô normal, tô tranquilo, olha que dia ainda. Então o que é essa criatura atrás de você? É só uma ovelha, McFly, se acalma, se acalma, porque esses rastros e pegadas no chão, eles vão pra lá de distante e longe. Então não deve ter nada por aqui, e sim por ali naquela floresta. Você vai querer seguir em frente ou não? Pega sua espada, seu arco, seus equipamentos e vamos com calma, tá bom? Qualquer coisa é só correr e ir embora, fechou? Mas a gente pode ir com muita calma, nem precisa ir hoje na verdade, né? Na verdade tem que ser hoje sim, porque eu tô gravando, nesse exato momento eu tô gravando aqui pro canal, talvez o pessoal já esteja até assistindo, então tem que ser hoje, foi mal. A galera quer ver aonde isso vai dar, eu também quero e também admito tá um pouco assustado e nervoso, porque não sabemos o que terá pela frente, mas mesmo assim, por uma aventura, eu vou até o fim desse negócio. É isso aí, vamos seguir esses rastros, se você quiser voltar e ser cagão e ir embora, pode ir, pode ir, não tô nem aí, eu vou sozinho. Eu não sou cagão não. Então vamos, então vamos, sem desistir, vamos lá. Olha só, essas pegadas estão levando pro meio da floresta. Ai, ai, sai ovelha. Ah, é só uma ovelha, mas aquilo na árvore, quer dizer, no que era uma árvore antigamente, parece que foi destruído. Ali também tem um outro toco de madeira, alguma coisa muito grande deve ter passado por aqui e destruído essas árvores. Olha só o estrago que fez no caminho. É, eu tô vendo, e olha aqui, tem uma vaquinha morta aqui. Tem razão, ele destruiu até os animais que estavam por perto. Essa ovelha teve sorte de tá pra lá e McFly não é só a vaquinha não, tem um porco morto aqui desse lado. Nossa, que será que é tão malvado de destruir o porco e nem pegar a carne dele? Isso é estranho, não deve ser nenhum ser humano não. Ó, a gente vai meter o nosso nariz, onde a gente não é chamado, vamos embora. Ah, McFly, não, 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 eu não consigo ir embora sabendo que tem algo muito estranho acontecendo, um verdadeiro mistério. Eu sempre assisti Scooby-Doo e essas coisas de mistério, eu gosto bastante. Agora é minha vez de ser o detetive e desvendar esse negócio. Então, vamos que vamos, olha só, as pegadas estão indo por aquela direção e sinto que vai ter mais surpresas no caminho. Olha isso, meu chão tá destruído, outra ovelha morta. Essas amigas da ovelha morta estão todas assustadas, elas devem ter visto o que fez esse estrago. Olha, pior que eu tô achando estranho porque essas pegadas aqui são recentes, tá úmida ainda. Exatamente, são pegadas recentes, a criatura passou por aqui há pouquíssimo tempo, então não deve ter ido muito longe. Mais madeira quebrada no caminho, árvores destruídas, olha só, é como se ele tivesse passado correndo e batido nas coisas, tropeçado, sei lá. Você tá ouvindo, essa ovelha tá falando pra gente ir embora. A ovelha tá falando, mas McFly, você tem uma imaginação, quando você tá nervoso, você escuta a ovelha falar. Ele entende a língua das ovelhas, né, o que que significa? Ela tá falando, vão embora. Então fala, ela tá falando, vai embora. Tá bom que ela tá falando isso, vou fingir que eu acredito. Você tá com medo, você tá com muito medo, eu sei. Já disse, se quiser voltar e ir embora, fica à vontade, eu vou atrás disso e descobrir o que tá acontecendo. Tenho um arco e flecha pronto pro combate e mais um porquinho morto. Ai, ai, ai. Sinto muito, senhor porquinho, mas nós vamos vingar isso. Nós vamos descobrir quem fez isso com você e acabar com a criatura. Na verdade, a gente nem quer encontrar a criatura. Eu quero sim, McFly. Eu quero encontrar e me vingar, porque senão, imagina só, essa criatura aparece na nossa casa. Isso é muito perigoso, é muito arriscado. Mais madeira, mais madeira quebrada. Um lago. Ai, galera. Olha, eu sei que ainda não pedi isso nesse vídeo, mas merece muito joinha, porque seja lá o que tiver lá na frente, meu, espero que pelo menos vala a pena gravar esse vídeo, né? Deixa o joinha, então. Sério, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Dá aquela força, porque merece. Não é todo dia que nós encontramos algo sinistro como isso que tá acontecendo. Então, a criatura deve ter entrado na água. Dá pra saber que ela não tem medo de água, não é o ponto fraco. Que nojo, você pulou na água, que ela provavelmente entrou. É, faz sentido, eu não sei se tem alguma... Olha, pera, eu tô achando muito estranho, essa criatura, ela destrói tudo, mata os animais. Exato, destrói as árvores, mata os animais e deixa pegadas grandes, por sinal. Não deve ser uma criatura do nosso tamanho, muito maior, não tenho dúvidas. Eu acho que eu vou dar uma pesquisada pra saber que tipo de criatura destrói tudo que vem pela frente e acaba com todos os animais e faz essas pegadas estranhas aí, marrom, sei lá. E úmidas no chão, porque tinha... Sei lá, dá uma pesquisada e enquanto isso, vamos continuar andando, porque tem muito chão pela frente. Olha só, eu não lembro de ter encontrado uma vaquinha morta, só um porco e ovelha, eu acho. Aqui tem uma vaca também, gente. Uma vaca morta. O que foi, McFly? O que você descobriu aí na internet? Eu descobri que... é um zumbi! Zumbi! Um zumbi... tá bom, até parece que um zumbi faria tudo isso, né? Não é um zumbi, McFly, você tá enganado. Não, não, é um zumbi mutante gigante que não é visto há séculos. O que, pera, um zumbi mutante gigante? Nós já encaramos um zumbi mutante gigante há muito tempo e não foi fácil. Isso faz alguns anos, eu acho, aqui no canal. Deve ter tentado destruir a nossa casa, se eu não me engano. Então quer dizer que depois de muito tempo, ele resolveu aparecer de novo. Sim, ele é o mais velho. Sim, ele é o mais forte e mais temido de todos. Ok, tá. Nós já sabemos então que pode ser um zumbi gigante. Metade do mistério já foi desvendado. Agora, a questão é, será que nós vamos ser palhos pra esse zumbi gigante? Nós vamos ser capazes de derrotá-lo se ele aparecer na nossa frente? Ai, McFly, McFly, olha, eu vou até o final. Se não der certo, eu vou sair correndo. Só isso, eu vou correr como nunca antes, meu. Olha quanta pegada, mais madeira quebrada, ovelha morta no caminho e... Ah, que estranho. Ah, as pegadas acabam aqui, não tem mais nada. E muito menos um zumbi, ele não tá aqui. Mas calma, tem árvore quebrada por ali. Pera, por ali é um... Eita, então quer dizer que ele atravessou o rio. E não são só as árvores. Acho que ele deve ter ficado bravo por ter que se molhar e atravessar o rio. Que não destruiu apenas os animais, as árvores. E sim até mesmo o chão. Olha só aquela cratera, esses buracos. A gente vai ter que nadar por essa água suja aí? Eu não vou não, vou dar a volta aqui. Ah, é, tá, podemos dar a volta e mais animais mortos. Gente, isso não tá legal. É hora de saltar. Ah, não, não, não. É, vou ter que saltar e tentar... Ai, beleza, consegui. Eu não tenho nojo da água, não. Vamos vir pra cá? Porque os rastros estão indo pra essa direção. Vamos dar uma olhada nesse estrago. Olha só isso, meu. Que tipo de coisa é tão poderosa, meu. Um zumbi mutante gigante. Tá, calma. Toma cuidado por aqui, hein. Mais árvores, mais coisa destruída e... Olha isso, mais uma vaquinha. Mais uma vaquinha. Mais pegadas. Mais porquinhos destruídos. JP! O que foi? Ai, ai! Que isso? Mano, isso é do tamanho de um dinossauro. Tá. Você tá com seu arco, né? Fogo! Olha o tamanho da dois JPs de altura. É hora de usar o arco e acertar esse zumbi. Vamos lá, McFly. Deixa... Ele não vai atacar, não? Não vai atacar. Ai, opa! Por que que eu fui falar? Ele tá muito bravo. Agora ele tá mais bravo ainda. Eu vou pegar aqui a espada. Não conseguiu nem chegar perto dele. Ele tá muito forte. Se eu não me engano, o zumbi que apareceu na nossa casa muitos anos atrás, muito tempo atrás, na verdade, ele era maior. Só que esse, ele não é tão grande, porém muito mais forte. Olha isso. Um soco dele é capaz de jogar a gente pro outro lado do mapa. Tá. Você tá com aqueles equipamentos especiais? Eu tô com um arco e com uma espada. Opa! Ele tá muito forte, cara. Que raiva, que raiva. Pera. Eu tenho um outro arco especial no meu inventário que eu só ia usar em ocasiões extremas, gente. Um arco encantado com chama 1, impacto 2 e força 4. Esse aqui com certeza vai dar um dano lascado nesse zumbi gigante. Vamos ver se vai dar certo. É um zumbi mutante. Ele pode quebrar a gente no meio. Eu não tô brincando. Cuidado pra ele não segurar na mão dele, beleza? A gente tem que atacar 1 de cada vez. Tipo, eu vou agora, depois você... Ai! É isso aí. Tem que ser 1 de cada vez. Um ataque certeiro. E quando ele tá pegando fogo, isso deixa ele um pouco mais vulnerável e talvez ajude a gente. Calma aí. Ai! Fleteada na cabeça do zumbi gigante. Olha, eu tenho um pouco de TNT. Será que dá pra fazer uma armadilha? Eu tenho esquerda aqui, hein? Beleza. Seguinte, ó. Eu vou colocar uma TNT atrás dessa árvore. A gente chama a atenção do zumbi e aciona a TNT, fechou? Então, nós temos que atrair ele pra cá. Ô, zumbi, vem aqui, ó. Vem me pegar, ó. Tem uma coisinha que talvez você goste. Beleza, ele tá vindo. Ele tá vindo. Vem, pode vir. Você vai adorar. Isso, acionou a TNT. Vem, continua vindo, monstro. Continua vindo. Boa! Boa, explodiu. Explodiu, mas não sei se adiantou muito. Calma aí. Ai, eu não consigo colocar a TNT perto. Ele destrói a TNT. Oi. Boa, acionei. Acionei. Joga ele pra lá. Isso. Vai, explode, explode. Boa, boa, boa. Conseguimos explodir o zumbi gigante. Mais uma, mais uma. Nossa, que bom que eu tô gravando isso. Que bom que eu tô gravando e registrando esse momento pro canal. Os caçadores de zumbi mutante gigante, meu. Eu continuo acertando flecha. Vou pegar aqui esses blocos. Podem ser úteis pra fazer uma espécie de barreira anti-zumbi gigante. Olha o McFly vai explodir ali o zumbi. Nossa, explodiu. Beleza. A gente pode subir aqui, ó. Fazer meio que uma escadinha. E subir pra se proteger. Deixa eu pegar só mais um bloquinho. Aí ele tá vindo. Ele vai destruir a barreira. Pera, 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 pera. Eu distraio ele. Beleza, aqui tem uma barreira, ó. Tô protegido. Uma barreira de terra. Vamos metralhar ele de flechada, pessoal. É isso aí, McFly. Coloca a TNT na saída dessa cratera. Tá, pera, pera. Aonde ali? Cerca de TNT aqui. Cerca de TNT e chama a atenção dele. Cerca de TNT. Vamos acabar com ele de uma vez por todas. Beleza. Zumbi, pode vir, pode vir. Atrai ele, atrai ele, McFly. Agora aciona. Aciona. Sai, sai. E dá um fora. Escapou. Nossa. Ai, boa TNT pra todos os lados. Ele tá em cima da árvore. Caiu. Caiu no chão. Nossa. O que tá acontecendo com ele? Eu acho que ele tá cansando, sei lá. Ele tá bravo. Ele tá muito bravo. Agora eu vou usar a espada. Chegar perto dele. Hum, não deu certo. Mano, tá difícil. Sai, sai pra lá. Opa. Gente, nunca... Meu, de todas as criaturas que eu acho que já enfrentei no canal, essa é uma das mais perigosas. E olha isso que a gente já enfrentou de tudo, né, meu? De, sei lá, velho. Coisas, criaturas mutantes. Até a lua malvada. Aquela lua assombrada que nós não podíamos sair de noite porque ela fazia um estrago no nosso mundo. E agora, meu, um zumbi mutante gigante. E... Boa! Eu não acredito. A gente conseguiu destruir essa criatura lendária. Um zumbi mutante gigante, cara. Meu, isso não é uma coisa que acontece todos os dias. De verdade. Isso aqui não acontece todos os dias. É muito raro de acontecer. E olha só o estrago que foi necessário pra vencer esse zumbi, gente. Não, é sério. Olha isso. Meu, usamos TNT. Usamos flechas encantadas com fogo e força, impacto, enfim. Mesmo assim, não foi tão simples, né? Mas pelo menos agora eu acho que ele vai demorar pra aparecer de novo e nos incomodar, né? E também, esses animais que ele destruiu foram todos vingados, né? A gente vingou a morte desses animais e de tudo que ele fez no nosso mundo. E agora duvido que ele vai voltar. O meu medo é ele não voltar sozinho e sim com companhia, né? Porque nós já sabemos que não existe só o zumbi mutante gigante. Existem endermens mutantes gigantes. Existem esqueletos mutantes gigantes. Existe, meu, tudo que vocês imaginaram, velho. Então, é. Vamos torcer pra que demore pra ele voltar a aparecer. Enquanto isso, vou ficar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o joinha se vocês curtiram essa aventura. Tô muito feliz de ter gravado ela pra vocês. Se inscreve, ativa o sininho e me segue no Instagram. ArrobaJFPlaysUnderline. E acompanha as minhas aventuras da vida real também, fechou? Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau!